Por que cessaria essa obra? Enquanto eu deixasse e fosse ter convosco Olha isso aqui, quase ninguém percebe isso aqui E da mesma maneira E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes E da mesma maneira lhe respondi E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes E da mesma maneira lhe respondi E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes Eles estão repetindo o processo Eles estão insistindo Enviar mensageiros para distrair enemias Mas o texto diz E da mesma maneira lhes respondi 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 Você já disse não para ele Você já mostrou para ele Que não quer cair na proposta dele E mesmo assim o teu inimigo vai insistir Você já rejeitou a palavra do diabo Você já rejeitou a proposta dele E mesmo assim ele insiste Com a intenção Com a intenção de tirar você do propósito Mas seja firme Seja firme Resistir ao diabo E ele fugirá E ele fugirá de vós Eu estou pregando para alguém Que está sendo tentado Eu estou pregando para alguém Que está recebendo afrontas Eu estou pregando para alguém Que está recebendo propostas Eu estou pregando para alguém Que o diabo está insistindo Oferecendo coisas Você já disse não A proposta dele Mas ele continua insistindo Mas seja firme Resista ao diabo Seja firme Ele vai levantar a primeira E você vai ficar firme Ele vai levantar a segunda E você vai permanecer firme Ele vai levantar a terceira E você vai permanecer firme Ele vai levantar a quarta E você vai permanecer firme Ele vai levantar a quinta E você vai permanecer firme 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 Resistir ao diabo E ele fugirá de vós